Foi você que sabotou meu grupo no celular, não foi? Sabotei o que, garota maluca? Foi você que mandou cola pros meninos, Vivian. Fala! Cola? Cola, cola. Não, Marcela, eu não sei do que... Para de enrolar, garota, e fala logo que foi você. Qual foi o truque dessa vez? Roubou meu celular, não foi essa psicopata? Você que é paranoica, garota. E olha aqui, fala baixo, senão você vai acordar com as minhas avós, ouviu? O que gritaria é essa? O que ele tá acontecendo? Viva, meu amor. Viva, meu amor. Você me pediu em casamento? Ah, Silvio, é claro. Você como delegado tá um pouco lento, né? Claro que eu pedi. Não, porque eu pensei que você quisesse mais um tempo pra pensar melhor. Essas coisas que mulheres costumam dizer, fazer... Tem tempo pra pensar. Já passei muito tempo pensando. Não, você aceita ou não aceita? Mas, que pergunta é essa? Mas, claro que sim, claro que eu aceito. Viva, minha, na minha vida, o que eu mais quero é casar com você. Não, não, não. Menos, 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 porque eu não quero essa intimidade só depois de casar, entendeu? Eu sou das antigas. Eu sei, Viva, minha, é isso que eu mais aprecio você. Não tem ninguém olhando, não tem ninguém prestando atenção. Só um beijinho, só uma beijocasinha. Não, não, não. Não, não, não. Não tem ninguém só aqui, ó. Não, não, não. Não, não, não. Sai daqui. O que é isso, Dona Avila? A gente nunca viu uma coisa dessa. Você nunca viu, nem fez. Olha, amanhã nós vamos passar no Padre Jacobina pra marcar a data do nosso casamento. Puxa, tá aí duas coisas que eu nunca pensei que fosse ver. Dona Vilma beijando na boca e Padre Jacobina pessoalmente. Vai ver, vai ver. No dia do meu casamento. Para com isso, Marcela. Vó, vó, Marcela tá me acusando de uma coisa horrível. Foi horrível mesmo, ainda bem que você reconhece. Eu não reconheço nada. Você tá tentando jogar pra cima de mim a culpa de um Marcelo teu. Peraí, Vivian, o que foi desta vez? Que isso, vó? Vai começar a duvidar de mim também? Não é possível. Vocês acham que eu sou sempre culpada de tudo que acontece? De tudo eu não sei, não. Mas de ter sabotado o meu grupo no simulado, eu tenho certeza que você é culpada. Você tem consciência do que você fez? Você prejudicou um monte de gênio só pra me atingir, garota. Marcela, vó, desculpa, dá licença, gente. Vambora, chega de briga. Eu quero brigar, eu preciso brigar com essa garota. Dessa vez ela passou dos limites, Fábio. Bate boca, não chega a lugar nenhum, não resolve nada. Vambora pra sua casa, vem. Meu Deus, Fábio, leva essa louca daqui. Olha aqui, seu malcarata, você para de falar mentira! Marcela, você tá assustando os avós da Vivian. Eles não têm nada a ver com isso, vambora agora. Desculpa, seu Valero, dona Dionísia. Vocês realmente não merecem isso. O planeta de vocês é um monstro. Vambora, vambora. E olha, você, a gente conversa depois, tá? Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, futuro é de vocês. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, como vocês sabem viver. Ai, obrigada. Ô, filhota, nem um suquinho. Não quero nada não, mãe. Essa dor de cabeça não passa. Olha, essa Vivian, ela não presta mesmo, essa que é verdade. A melhor coisa que você faz é se afastar dessa doida. Eu sei, pai, mas, pô, eu não aguentei. Dessa vez, ela não prejudicou só a mim, mas principalmente os estudantes da escola pública. Poxa, eles estudaram pra caramba. Essa menina tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, tá? E, ó, o seu pai tem razão. Se afasta de uma vez dessa menina, Marcela. Ai, é isso que eu vou fazer. Bom, isso se ela não aprontar mais nenhuma pra cima de mim, né? Porque eu já tô por aqui com ela e eu não vou aguentar mais nada dela. Não chega, por favor, chega de falar na Vivian. Olha, já tá na hora de descer, o papai já deve tá indo. Vocês vão comigo, não vão? Bem, eu tô meio atrasada pro trabalho, meu bem, não posso, viu? Ai, fala lá. Bom, eu também vou tomar o caminho da roça. Fiz fala depois, tá bom? Depois que eu perdi você pra Francesca, vou não ter coragem de arriscar, de te falar a verdade. Que verdade, Cis? Que eu amo você, Eduardo Andrade. Eu amo como eu nunca me lembrei na minha vida. Oi, meu lindo. Tudo bem? Te liguei ontem o dia inteiro, você não me atendeu? Eu não ouvi tocar. Tá tudo bem, Eduardo? Tá, com certeza.